Quais ferramentas não verbais Tommy Shelby da série Peaky Blinders usa para intimidar as pessoas mesmo quando ele é ameaçado e ainda assim consegue manter a calma e assustar aqueles que o ameaçam? Entenda mais sobre isso nesse vídeo. Fala aí beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje falaremos sobre Tommy Shelby, o protagonista da série Peaky Blinders e sobre suas habilidades de manipulação, comportamento não verbal e é claro persuasão mas principalmente como ele usa tudo isso para intimidar outras pessoas. Mas antes, vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Tommy Shelby, o protagonista e chefe da família e também o chefe da gangue Peaky Blinders. Vale lembrar que eu já fiz um vídeo aqui somente sobre linguagem corporal inspirado no personagem Tommy Shelby da série renomada Peaky Blinders do canal BBC. Você pode conferir clicando no link da descrição do vídeo. Tommy Shelby é um personagem sem igual. Em seu contexto, ele lida diariamente com líderes de gangues, traficantes, bandidos, corruptos e até mesmo pessoas malucas. E muitas dessas pessoas frequentemente ameaçam Thomas Shelby. Mas você acha que por causa disso ele perde a paciência? Ele perde a calma? Ou melhor, você acha que porque alguém ameaça ele, essa pessoa consegue botar medo nele? É justamente o contrário. Tommy Shelby utiliza várias técnicas, dentre elas estratégias não verbais, estratégias de manipulação e até mesmo estratégias de guerra para intimidar as outras pessoas e assim facilitar o seu trabalho com a gangue Peaky Blinders. Para a gente poder falar dessas estratégias, vamos primeiro definir o que é intimidação aqui nesse vídeo. A definição técnica de intimidar seria fazer com que alguém se sinta amedrontado, fazer com que sintam receio, inibir outra pessoa ou provocar timidez. Você percebe que na maioria das definições, intimidar está muito associado a colocar medo em outra pessoa. E por que o medo seria algo necessário na vida do Thomas Shelby? Vamos observar o significado psicológico do medo. Em projetos como The Handbook of Emotions e até mesmo no aclamado Emotions Review de Paul Ekman, entendemos que um dos significados psicológicos do medo é a antecipação de dano e a prevenção de qualquer dano ao nosso organismo, seja um dano iminente ou um dano imaginado. Ou seja, quando alguém fica com medo, essa pessoa redobra a sua atenção e diminui o seu ímpeto. Ou seja, é como se você tivesse a capacidade de fazer a pessoa pisar no freio. A nível fisiológico, como é observado no livro Princípios de Neurociência, quando alguém sente medo, vários hormônios como, por exemplo, catecolaminas, epinefrina, noradrenalina, são secretados e causam uma espécie de dissipação de energia no corpo da pessoa. Tem um alto deslocamento de fluxo sanguíneo para membros grandes das coxas, caso a pessoa precise fugir, porque essa é uma das respostas do medo, a fuga. Existem várias outras regiões do corpo que ficam tensionadas, como, por exemplo, os ombros. O fluxo cardiorrespiratório da pessoa acelera, mas o principal, a pessoa passa por um processo em casos intensos de medo, chamado de sequestro da amígdala, que é basicamente quando ela tem ali as suas emoções muito afloradas e momentaneamente não consegue raciocinar direito. É como se ela ficasse apenas orientada pelo medo e não conseguisse usar a razão. E isso, meus amigos, é extremamente necessário para Tom Shelby quando ele está intimidando alguém. Vou explicar melhor. Em Becoming Batman The Pulsar, o neurocientista afirma que Batman usa o medo como ferramenta de controle ou elemento inibitório frequentemente. De maneira resumida, existem muitos criminosos, muitos bandidos em Gotham City. Batman não dá conta de atender a todos os lugares de Gotham a todos os momentos, todas as noites. Portanto, o símbolo do morcego brilhando no céu, na forma do bate-sinal, é uma estratégia para minar a motivação dos oponentes. Ou seja, se os oponentes do Batman tenham uma motivação, tenham uma animação, estejam ali querendo, de repente, assaltar um banco, cometer algum tipo de crime, simplesmente ao ser intimidado, olhando para o céu, para o bate-sinal, ele vai ficar desmotivado. Ou seja, é como se ele pisasse no freio e tentasse fazer outras coisas que não fossem coisas que incomodassem o Batman. E é basicamente o mesmo uso que Thomas Shelby tem para o medo aplicado na sua vida. Ele lida com gangues rivais frequentemente, com criminosos, casca grossa. Se todos eles não tiverem medo e quiserem fazer o que pensarem, o que der na telha, contra os Peaky Blinders, rapidamente os Peaky Blinders vão acabar. Portanto, é extremamente imprescindível que o Tommy Shelby inflija medo, para não só ter a motivação e o ânimo de seus oponentes diminuído, como também para preservar a imagem do Peaky Blinders, evitando que as pessoas tenham vontade de cometer um ataque contra a gangue dele. Muitos dos sinais que vamos falar agora podem ser observados em várias cenas do Peaky Blinders, mas, a título de curiosidade, eu separei uma aqui na primeira temporada, quando o Tommy é ameaçado de morte, que nos mostra muito bem o seu modo desoperante, e tudo o que ele utiliza para intimidar os outros. A primeira coisa que o Tommy Shelby faz muito é o uso da respiração. Vocês podem perceber que mesmo durante um momento tenso, quando ele está sendo ameaçado, quando ele tem que lidar e tomar uma decisão ali em cima da hora, ele para e se concentra na respiração diafragmática. Exercícios de respiração e meditação, como por exemplo o Mindfulness, te ajudam a dominar essa habilidade de parar o que você está fazendo e se concentrar momentaneamente na sua respiração. Ou você entrega as armas para mim, ou eu vou trazer a morte e a fúria do inferno para você e para o seu grupinho de pagãos. Eu fui claro o suficiente. Eu vou confessar uma coisa para o Senhor e só para o Senhor. Eu estou com as armas e elas se tornaram um fardo para mim. Por isso eu acho que é hora de me livrar desse fardo. Pelo preço certo. Basicamente, quando você consegue prestar atenção na sua respiração, você faz duas coisas. Primeiro, tira o foco da sua atenção para os seus pensamentos, na maioria das vezes pensamentos negativos, e consegue recolocar a sua atenção no aqui e agora, no momento presente, para poder entender o que a outra pessoa está falando, para poder tomar melhores decisões. E segundo, você consegue oxigenar o seu organismo. Quando você consegue oxigenar, basicamente você diminui o nível de estresse na sua corrente sanguínea. E isso também te ajuda a ter mais capacidade de tomar uma melhor decisão. Portanto, tente se lembrar de respirar e se concentrar na sua respiração quando estiver num momento ali tentando intimidar alguém ou quando estiver sendo intimidado. Você que está curioso, gostaria de aprender mais sobre incongruências, entender o comportamento não verbal da outra pessoa, saber se o que ela está falando é compatível com os sinais que ela está demonstrando naquele momento, naquele contexto, venha participar da nossa última turma do curso LCM, inscrições abertas. Basta clicar no link na descrição desse vídeo que eu te passo todas as informações por lá. Segundo ponto, Tommy utiliza muito o silêncio. Basicamente, em diversos momentos, as pessoas chegam até Tommy Shelby cobrando uma resposta no calor da hora, chegam muito perto dele, colocam o dedo na cara dele ou vão ali bem perto dele tentando intimidá-lo. E a resposta dele é o quê? Simplesmente olhar para a cara da pessoa e ficar em silêncio. Nos estudos para verbais, a gente entende que o silêncio é um grande estimulador de conversação. Basicamente, quando você fica em silêncio, isso acaba gerando um incômodo. E muitas vezes o interlocutor, para cobrir esse incômodo, vai falar por cima, vai começar a complementar aquelas lacunas de silêncio com as informações dele. Então, ficar em silêncio é uma ótima forma para estimular a outra pessoa a começar a se abrir e fornecer mais informações para você. E Tommy Shelby faz isso muito, muito bem. Outro ponto do silêncio é que quando alguém vem te ameaçar ou quando alguém fala com você num tom alarmante, se você começa a responder rapidamente, as chances de você falar qualquer coisa sem controle ou até mesmo falar algo que pode te complicar são grandes. Portanto, o silêncio também é novamente uma outra forma de você se concentrar no aqui e agora e evitar falar besteira ou evitar falar algo que vão poder utilizar para te intimidar. Então, lembre-se de praticar o silêncio especificamente numa conversa que você possa estar se sentindo desconfortável. Terceiro critério, fluxo verbal lento. Falar de maneira acelerada tende a dar a impressão de que você está muito ansioso. Quem fala rápido muitas vezes não tem controle e está falando na velocidade dos próprios pensamentos. Por outro lado, se você tem uma postura de superioridade, está num tom vocal firme, numa voz firme e fala com um fluxo verbal lento, isso pode causar o extremo oposto. Primeiro, pode transmitir uma imagem de autocontrole, de segurança. Você está tão confiante no que está sentindo, no que está interpretando, que não precisa sair gritando, correndo, falando igual um desesperado. Segundo, falar de maneira lenta pode causar um grande desconforto na outra pessoa, porque a pessoa já quer a resposta rápido, de bate-pronto. Quando você fala de maneira mais lenta e até mesmo reflexiva, isso pode acabar incomodando a outra pessoa e até mesmo deixá-la ansiosa. Consequentemente, alguém que está ansioso pode ficar intimidado com muito mais facilidade. Portanto, lembre-se de controlar o seu fluxo verbal ao invés de sair gritando, falando acelerado, feito maluco. Quarto, técnica de grounding. Na terapia cognitivo-comportamental, existe uma técnica utilizada para acalmar a ansiedade chamada grounding. Basicamente, significa focar em objetos ao seu redor e, novamente, com o objetivo de retomar o controle da própria consciência para o aqui e agora. Você pode, por exemplo, começar a mexer num copo de uísque na sua frente, como o Tommy Shelby faz, mexer em alguma coisa que está na sua mesa, que está na sua frente, até mesmo, como o próprio Tommy faz várias vezes, pegar um cigarro do bolso e ficar olhando para ele. A ideia é simples. Quando você para para prestar atenção nesses objetos, seja um maço de cigarro, seja uma garrafa, um copo de bebida, o seu cérebro se obriga a ver os detalhes do copo, se ele é de vidro, se a superfície é lisa, se é áspera, a forma, se é redonda, quadrada, a temperatura que está aquilo que você está segurando na mão e, consequentemente, o foco da sua atenção, que poderia, de repente, estar em pensamentos negativos como Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu estou com medo. Ah, eu estou nervoso. O foco disso muda para Nossa, que copo gelado. Nossa, que copo bonito. Nossa, que copo redondo. E, consequentemente, você recupera o controle da atenção no aqui e agora. E, quando você recupera esse controle, dificilmente você fica assustado. E as pessoas que tentam te assustar quando não conseguem começam a ficar desesperadas. Por fim, nossa conclusão. Não basta utilizar todas essas estratégias para-verbais para tentar intimidar alguém se você não estiver no contexto adequado e, muito menos, não tiver uma linguagem corporal ou uma postura de superioridade ou uma postura de confiança, porque isso também pode transmitir uma imagem muito forte para quem está conversando com você. Então, vale a pena lembrar de utilizar todas essas estratégias num contexto positivo. Em vários contextos, o Tommy sempre tem algo de interesse das outras pessoas para negociar. E, claro, que essas técnicas que ele utiliza potencializam o poder dele de intimidação. Então, tente sempre ter um controle de contexto, observar o que está acontecendo, saber o que a outra pessoa quer e, é claro, manter uma postura não verbal de confiança. Nós já temos vários vídeos aqui no canal, portanto, eu não vou ficar voltando e falando o que é uma postura corporal que transmita confiança. E, basicamente, são essas as formas que você pode utilizar para intimidar outras pessoas ou, no mínimo, ser respeitado, como o Tommy Shelby do Peaky Blinders. Bom, essa foi, então, a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte e compartilhe o nosso vídeo. Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus